Olá, tudo bem? Eu vou fazer hoje um exercício do Advent of Code. Não sei se eu vou conseguir chegar até o fim, mas eu vou pelo menos iniciar. Deixa eu mostrar aqui a tela. Então tá aqui, esse aqui é o site do Advent of Code 2020. Vejam que eu já fiz até o 9, então o próximo pra mim vai ser o 10. Eu não gosto desse fundo escuro aqui deles, mas paciência é o que tem. Então, os exercícios do Advent of Code geralmente contam historinha, né? Depois tem entrada e saída, um exemplo mais curto e um arquivo com entrada, que é o seu arquivo. Cada um você tem que logar pra poder ver a sua entrada. Eu me loguei aqui com o GitHub. Então, o que eu vou fazer aqui é cd desktop, youtube, lx, eu vou, ah, vou fazer, criar uma pasta Advent of Code. Vou ir pro Advent of Code, criar uma pasta 2020. E, finalmente, mix new Advent of Code 10. Porque é o dia 10 de 2020. Então, os próximos, os de 2021, vão ser publicados em dezembro. E aí eu vou chamar aqui o Code, Visual Studio Code. Então, deixa eu ler um pouco aqui a história. A rede de adaptadores. Patched. Como é que, como é que eu traduz? Patched mesmo? Ih, tá abrindo ali. Lembrou, me lembrei do filme Patch Adams. Patched. Remendado. Ah, sim. Uma coisa que eu faço é, eu já salvo isto aqui. Na pasta, área de trabalho. Youtube, lx, Advent of Code 2020. Pronto, posso salvar aqui. Input.txt. Então, vou usar inicialmente, porque eu vou fazer os testes do próprio Advent of Code, da descrição. Ele tem os testes na descrição, depois você usa os demais testes. Então, patched into the aircraft. Remendado na porta de dados da aeronave, você descobre previsões do tempo de uma tempestade tropical gigantesca. Antes de que você possa descobrir se vai impactar seus planos de férias, porém, seu dispositivo, de repente, desliga. A bateria está morta, descarregou. Você vai ter que ligar apenas um problema. A tomada, perto do seu assento, produz o número errado de jolts. Sempre preparado, você faz uma lista de todos os adaptadores de joltagem na sua sacola. Cada um dos seus adaptadores de joltagem está avaliado para uma específica joltagem de saída. É a sua entrada. Então, a sua entrada vai ser essa lista aqui. Qualquer adaptador dado pode ter uma entrada de 1, 2, 3 joltes mais baixo do que sua avaliação e ainda assim produzir a joltagem de saída avaliada. Em adição a isso, o seu dispositivo tem uma joltagem construída. Existe mesmo essa palavra joltagem? Ou ele está brincando aqui? Sacudida. É avaliada para 3 joltes maior do que seu dispositivo. Tem um adaptador de joltagem de sacudida. Adaptador de sacudida avaliado para 3 joltes acima do que o maior... Do que o adaptador de maior avaliação na sua sacola. Se sua lista de adaptadores for 3, 9, 6, então o seu dispositivo está construído... O adaptador incluído no seu dispositivo está avaliado para 12 sacudidas. Trate o outlet, a tomada perto do seu assento, como tendo uma joltagem efetiva de 0. Assim, joltagem efetiva. Uma vez que você tem tempo para matar, você pode querer testar todos os seus adaptadores. Você não quer chegar no seu resort e descobrir que você não consegue nem carregar o seu dispositivo. Se você usa todo o adaptador na sua sacola de uma vez... Qual é a distribuição de diferenças de joltagens entre a tomada, os adaptadores e o seu dispositivo? É toda essa conversa para eu não entender quase nada. Mas vamos ver, talvez, o exemplo... Por exemplo, suponha que na sua sacola você tenha adaptadores com os seguintes joltage ratings. 16, 10, 15, 5, 1, 11... Então, olha aqui, o menor é 1, o maior é 19... Com esses adaptadores... Aí, o maior é 19... Aí, ele falou lá, olha... Com esses adaptadores, o adaptador de joltagem incluído no seu dispositivo... O adaptador de sacudida incluído no seu dispositivo... Vai ser 19 mais 3, que é 22 joltes. 3 a mais do que o adaptador de mais alto... Mais alta avaliação. Uma vez que os adaptadores só podem se conectar com a fonte 1 a 3 joltes menores do que a sua avaliação... Para poder usar todos os adaptadores, você vai precisar escolher eles da seguinte forma... A tomada tem um rating efetivo de 0 joltes... Então, os únicos adaptadores que podem se conectar com ela diretamente... São os de 1, 2 ou 3... Nesse caso, só tem um aqui... Destes... Apenas um dos que você tem... Está lá para 1 joltes, né? A diferença de 1. Exato, entendi. Então, se o Charging Outlet é 0... Ele aceita 1, 2 e 3... Ele não aceita 0? Para ser o adaptador de 1 jolt... A única escolha... É ser o de 4 joltes... É, porque aí de 1... Aceitaria 2, 3 e 4... Então, 4... Para o de 4... Ele só vai aceitar o 6, o 7 e o 5... Aí ele tem os 3... Para o de 4... 5, 6 e o 7... São escolhas válidas... Porém... Para não pular nenhum adaptador... Você tem que pegar o adaptador... 5... Então, pega o menor... Ok... Aí o 5... Vai aceitar o 6, 7 e 8... Aí ele vai pegar o 6... É isso? Ah... Exatamente... 6... E aí o 6... Aceita 7, 8 e 9... Vai pegar o 7... Aí o 7... Pode pegar o 8, 9 e 10... Não tem 8... Não tem 9... Mas tem 10... Joia... O que mais? Do 10... As escolhas são 11, 12 ou 13... Mas não tem 13... Então, 11 ou 12... Aí ele pega o de 11... 11... Vai pegar o de 12... 12... Aceita 13, 14 e 15... Só tem o 15... 15... Só vai até o 16... 16 vai até o 19... Finalmente... O do seu é 22... E... Porque é 3 mais 19... Então... É nesse exemplo... Quando você usa todo adaptador... Há 7 diferenças de 1 jolt... E 5 diferenças de 3 jolt... Essa é a resposta? Aqui num exemplo maior... Numa... Na chain that uses all the adapters... Então tem que usar todos... Há 22 diferenças de 1 jolt... E 10 diferenças de 3 jolt... Encontre... Uma... Cadeia... Que usa... Todos os seus adaptadores... Para conectar... Ao... Outlet de... Carregamento... Ao seu dispositivo... Built in adapter... E... Contar... As diferenças de voltagem... Entre... Os adaptadores... Ah... Tem que pegar o número de diferenças de 1 jolt... Multiplicada pelo número de diferenças de 3 jolt... Ah... De 2 jolt... Não conta... Engraçado, né? Então... Deixa eu ver... Pensar num teste... Então... Primeiro lugar... Eu vou apagar isso aqui... Porque eu não quero isso... Não precisa... E aqui... Também não vou usar o doc test... E aqui... Advent... Of coach... Day 10... 2020... Task 1... Porque todo... O teste tem... Task 1... Description... Test... Eu chamo de... Description test... Porque... É o teste... Tá na descrição... Na verdade... São 2... Né? Então... Nesse caso... Description test... 1... Então... Neste caso aqui... Que eu vou fazer... É... Eu vou pegar... Tudo isso aqui... Então... Vou dizer... Input... Input... Igual... Eu acho que eu posso formatar... E ele vai ficar mais... Então... Acho que tem que colocar aqui... Ué... Não é assim... Ok... Então... Ele vai pegar... O... Vou chamar de... Task 1... Input... É... O input... Deve ser um string... Não... Eu vou... Vou... Já passar uma lista... Começar uma lista... Talvez, acho que a primeira coisa seria testar esse que eu preciso de uma lista de números, então vou pegar esse aqui menor, assert that, advent of code, day to, process input, isso aqui vai ter que me dar uma lista contendo 16, 10 e 15. Eu sei que tem uma forma melhor de fazer isso, mas eu faço dessa forma mais visível. Então, rodando os testes, ok, falhou, porque a função process não existe, def process String, e ele vai retornar String, só para dar errado. Ok, mas o que é que eu tenho que fazer? Eu acho que esse String é em um ponto... não, acho que é String ponto... Eu acho que é split... Tá quase lá, fiz o split... só que agora, com essa lista de String, eu vou fazer um enum map... Aqui eu vou pegar a lista e eu vou... String to integer... Passou. Ok, né? Então, eu simplesmente eu pego a String, quebro, porque ele tem vários pulalinhas lá, e converto cada um dos elementos da lista de String em um inteiro. Ok, então, agora eu já tenho a entrada que eu preciso... Então, eu vou conseguir processar aqui... E eu vou definir a função task1, que recebe uma lista e retorna a mesma lista. Só para... Ah, ali... Xtest... Interessante, o teste às vezes ele fica rodando. Mas aqui, ó... Eu tenho... Vai de 16 até 4... 16 até 4... Maravilha! Então, o próximo passo é o seguinte... É que a resposta é esse aqui... É... Eu vou fazer de um jeito que isso retorne o que ele tá pedindo. 7 diferenças de 1, 5 diferenças de 3. Porque a resposta, realmente, que eu quero é 7 vezes 5, que é 35. Então... 7 e 5. Ok, ele só reclamou que a lista não tá sendo usada. E aí... Eu posso escrever... O segundo teste... DescriptionTest2... Sendo que nesse caso aqui... Ela é um pouco maior... E nesse caso aqui... A resposta vai ser... 22 e 10. Vamos formatar... E é isso. Pois é... Vejam... Eu levei esse tempo todo... É... Ele vai dar erro aqui no último teste... Porque... Ele não tá calculando nada ainda. Não tá o código mais bonito do mundo, mas... Tá fazendo o que deve ser feito. Vejam... Tudo isso aqui eu fiz somente pra... Escrever os testes. Então, foram quase 20 minutos somente pra isso. Então eu vou deixar para um... Um próximo vídeo... Pra fazer o resto. Porque... Não tenho tempo agora de fazer tudo isso aqui. Mas... Sugiro a vocês que entrem lá no site do Advent of Code. Vocês podem começar no dia 1. Então... A diferença da questão dos dias é que... Quando você tá fazendo no dia a dia, né... E você quer participar aqui do Leaderboard... Aí você precisa... Você só consegue fazer o dia 1 no dia 1, o dia 2 no dia 2... E assim por diante. Ah... Eu... Achei que tava mostrando a tela... Mas... Aqui é a tela, né... Eu fui aqui no site... Olha... Leaderboard... Tá aqui o... As pessoas que fizeram... Às vezes você encontra o código delas no... No... No próprio GitHub. Aqui... Advent of Code... Golf 2020. Certo? Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Escutem o... Elixir em Foco. Fronteiras de Engenharia de Software. O Emílias Podcast. O Podcast do Professor Adolfo Neto. E assistam meus vídeos. Se gostarem... Se não gostarem também... É interessante que vocês digam o que vocês não gostaram. Vou ficar satisfeito. Um abraço.